Seja bem-vindo a Devocional Intimidade, meu querido. Esse cantinho especial que o Senhor prepara todas as manhãs no nosso coração para que nós possamos nos sentar à mesa, tomar café da manhã com Ele, desfrutar da sua doce e inefável presença. Nessa quarta-feira nós estamos aqui. Eu quero continuar conversando um pouquinho mais. Eu disse a vocês que sempre que eu puder vou estar trazendo um pouquinho de informações a respeito de missões, a respeito de países. E o Senhor tem movido muito o meu coração para estar orando pelos países da janela 1040, que são os países menos evangelizados hoje do mundo. Dos 50 países que foram alcançados pelo Evangelho, 37 desses países estão dentro da janela 1040, que é composta por 65 países. E eu peguei uma revista hoje de manhã, vou mostrar para vocês aqui, que é a da MCM, que são Missões Cristãs Mundiais. Então vários países são alcançados pela MCM. E eu estava lendo um pouquinho dessa história aqui hoje de manhã a respeito lá do Afeganistão, que são crianças marginalizadas na sociedade. O ensino é muito pequeno. Está falando até agora aqui nesse... Eu vou ler para vocês uns pedacinhos dessa matéria, que o inverno de 2013 agora está sendo muito rigoroso ali no Afeganistão. E muitas vezes nós olhamos para nós e vemos, nós temos tanta facilidade aqui no Brasil. Nós temos tanto cuidado, nós temos... Nós temos tanto, meus queridos. Nós podemos dividir com essas pessoas que não têm. Então é uma matéria bem curtinha. Eu vou ler alguns pedacinhos para vocês. Olha só, testemunho do Akash, esse menino aqui, né? Que a gente viu ali nas imagens que o Luca mostrou para a gente. Olha só. Nosso querido Akash é um menino de 5 anos que encontramos em 2012 em uma das vilas atendidas pelo programa Ensinando Vida. Ele tinha um tumor maligno no olho esquerdo, mas após a cirurgia tem se recuperado de forma maravilhosa e não há mais vestígios do câncer. Aleluia! Estaremos assim que possível marcando uma nova cirurgia, agora estética, para colocar uma prótese. Em breve ele será o mais novo integrante do Ensinando Vida, podendo estudar e sonhar com o futuro que com certeza já está nas mãos do Senhor. Na verdade, esse aqui, ó, é o Akash. Esse menininho aqui. Imagina essa criança com tumor no olho. Quanto que ele já não padeceu, não sofreu. Mas Deus levanta pessoas como eu e você. Talvez você não pode estar lá nesse lugar. Você não pode estar lá no Afeganistão de corpo presente. Mas olha só, meu querido. O Senhor, Ele nos chama de várias formas. Eu posso estar orando, eu posso estar contribuindo. Você pode entrar no site lá, MCM, você vai encontrar várias contas bancárias. E eu falo porque eu contribuo e realmente eu tenho visto muitas coisas maravilhosas. Olha só, dos 30 milhões de habitantes do Afeganistão, 99,4% deles professam o islamismo, que é também a religião oficial do país pela Constituição. Além de todas as mazelas e decorrência do histórico de guerras, que é constante na história do país, e de ser o maior produtor de ópio do mundo, o Afeganistão sofre de imensa carência na área do ensino. A falta de financiamento, edifícios escolares inseguros, normas culturais e falta de professores. Até o ano 2000, a alfabetização de toda a população era estimada em 36%. Imagina isso, gente. É um número ínfimo, perto do número da população. A taxa de alfabetização do sexo masculino é de 51% e do feminino de 21%. Nós, na semana, acho que umas duas semanas atrás, a gente falou um pouquinho a respeito disso. E as mulheres são muito marginalizadas nesse país. Mas aqui a gente está falando hoje a respeito das crianças. Então, no Afeganistão, o MCM tem um projeto chamado Herdeiros de Deus, Escola do Futuro, onde eles vão e plantam escolas com muita dificuldade, porque a constituição desses países, você sabe que são países com muita guerra, com muita resistência ao Evangelho, mas o Senhor tem um chamado para ir e fazer a sua obra a tempo e a fora de tempo, não tendo a nossa vida por preciosa, porque da nossa vida Ele vai cuidar. Olha só que tem um relato dos professores que trabalham lá. É nesse contexto que a Escola do Futuro tem se levantado. No início do ano, dedicamos cinco semanas ao treinamento de professores. Podemos também incluir mais duas equipes de professores de outras escolas, formando assim um total de 25 professores lá dentro do Afeganistão. Com o ânimo renovado e a ajuda de um grupo de refugiados iranianos, refizemos a pintura e a decoração das salas para que as crianças pudessem ser recebidas com honra. Informe-se mais do quanto essa escola tem abençoado a vida de centenas de crianças no Afeganistão, com o ensino de qualidade, formação de caráter e desenvolvimento dos seus dons. E eles terminam dizendo, junte-se a nós. Vamos nos juntar a essas pessoas que têm ido fazer a obra de Deus. Vamos nos juntar em oração. Vamos nos juntar em contribuição. A palavra de Deus nos diz assim, a tudo aquilo que fizerdes, a um desses meus pequeninos, a mim o fazeis. Você faz ao Senhor. Quando você oferta em missões, quando você ora por esses países, pelo nosso próprio país, nós vamos trazer, eu vou trazer várias informações a respeito do Brasil, dos lugares. Tem um projeto do Ministério Mavã que eu quero apresentar para vocês, que é o projeto Sertão de Deus. O pastor Marlon está lá, né? Com a sua esposa, sua família, dedicando esse tema maravilhoso. Eu vou trazer logo, logo umas informações sobre o Sertão de Deus para você. Então, meus queridos, vamos dobrar os nossos joelhos. Eu quero convidar você para nós orarmos nessa manhã, antes do clipe, e clamarmos pelo Afeganistão, juntos nessa manhã. Deus Todo-Poderoso. Nós clamamos pelas crianças do Afeganistão nesta manhã. Esse país que tem sido tão oprimido, Senhor Jesus. Esse país que tem sido tão, Senhor Jesus, sucateado, Senhor Jesus, por Satanás. Com tantas opressões, com tantas religiões, com tantas guerras. Mas no meio das guerras, nasce uma flor, a flor do teu amor. Homens e mulheres que têm entendido o propósito, e têm desafiado a própria existência, Senhor Jesus, não tendo as suas vidas por preciosas, mas entregando elas ao teu cuidado e à tua direção. E nós declaramos, Senhor Jesus, o Afeganistão para o Senhor Jesus. Essas crianças alcançadas pelo teu amor, Pai, alcançadas pela tua graça, alcançadas pelo aconchego de homens e mulheres de Deus, que entendem o propósito. E que os nossos corações, Senhor, sejam desprendidos para ofertar, já que nós não, aqueles que não podem ir, possam ofertar, possam gerar vida, aonde muitas vezes já não há vida, Pai. Nós declaramos em nome de Jesus, vida de Deus sobre o Afeganistão nesta manhã, em nome de Jesus. O 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 Oh, the blood of Jesus shed for me What a sacrifice that saved my life Yes, the blood, it is my victory Savior, Son, Holy One Save so I can live Oh, see the Lamb, the great I Am Who takes away my sin Oh, the blood of Jesus washes me Oh, the blood of Jesus shed for me What a sacrifice that saved my life Yes, the blood, it is my victory Oh, the blood of Jesus Oh, the blood of Jesus Oh, the blood of the Lamb The precious blood of the Lamb What a sacrifice that saved my life Yes, the blood, it is my victory Oh, what love, no greater love Grace, how can it be? I am my sin Yes, even then He shed His love for me Oh, the blood of Jesus washes me Oh, the blood of Jesus Oh, the blood of Jesus What a sacrifice that saved my life Yes, the blood, it is my victory Yes, the blood, it is my victory Thank you for your blood Come on, come on and thank you Oh, let's thank you Thank you for your blood Thank you for your love Thank you, Lord Thank you, thank you, thank you Thank you, thank you 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 Thank you